A minha saudação a você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia e hoje dia 9 de agosto a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Edith Einstein, Teresa Benedita da Cruz. Edith Einstein, ela nasceu na cidade de Breslau, Alemanha, no dia 12 de outubro de 1891, em uma próspera família de judeus. Aos dois anos, ela ficou órfã do pai. A mãe e os irmãos mantiveram a situação financeira estável e a educaram dentro da religião judaica. Desde menina, Edith era brilhante nos estudos e mostrou forte determinação, caráter inabalável e muita obstinação. Na adolescência, viveu uma crise, abandonou a escola, as práticas religiosas e a crença consciente em Deus. Depois, terminou os estudos com graduação máxima, recebendo o título de doutora em fenomenologia. Em 1916, ela recebeu esse título. A Alemanha só concedeu esse título a 12 mulheres na última metade do século XX. Em 1921, ela leu a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Tocada pela luz da fé, converteu-se e foi batizada em 1922. Mas a mãe e os irmãos nunca compreenderam ou aceitaram a sua adesão ao catolicismo. A exceção foi a sua irmã Rosa, que se converteu e foi batizada no seio da igreja após a morte da sua mãe em 1936. Edith Einstein começou a servir a Deus com seus talentos acadêmicos. Ela lecionou numa escola dominicana, foi conferencista em instituições católicas e finalizou como catedrática numa universidade alemã. Em 1933, chegava ao poder Hitler e o Partido Nazista. Todos os professores não-arianos foram demitidos. Por recusar-se a sair do país, os superiores da Ordem do Carmelo a aceitaram como noviça. Em 1934, ela tomou o hábito das carmelitas e o nome religioso de Teresa Benedita da Cruz. A sua família não compareceu à cerimônia. Quatro anos depois, ela realizou a sua profissão solene e perpétua, recebendo o definitivo hábito marrom das carmelitas. A perseguição nazista aos judeus alemães se intensificou e Edith foi transferida para o Carmelo de Ecte, na Holanda. Um ano depois, sua irmã Rosa foi juntar-se a ela nesse carmelo holandês, pois desejava seguir a vida religiosa. Foi aceita no convento, mas permaneceu como irmã leiga carmelita, não podendo professar os votos religiosos. O momento era desfavorável aos judeus, mesmo para os convertidos cristãos. A Segunda Guerra Mundial começou e a expansão nazista alastrou-se pela Europa e pelo mundo. A Holanda foi invadida e anexada ao reis alemão em 1941. A família de Edith e Einstein dispersou-se. Alguns imigraram e outros desapareceram nos campos de concentração. Os superiores do Carmelo de Ecte tentaram transferir Edith e Rosa para um outro, na Suíça, mas as autoridades civis de lá não facilitaram e a burocracia arrastou-se indefinitivamente. Em julho de 1942, publicamente, os bispos holandeses emitiram sua posição formal contra os nazistas e em favor dos judeus. Hitler considerou uma agressão da igreja católica local e revidou. Em agosto, dois oficiais nazistas levaram Edith e sua irmã do Carmelo de Ecte. No mesmo dia, outros 242 judeus católicos, é claro, foram deportados para os campos de concentração como represária do regime nazista à mensagem dos bispos holandeses. As duas irmãs foram levadas em um comboio de carga, junto com outras centenas de judeus e dezenas de convertidos ao norte da Holanda, para o campo de Helseburg. E lá, Edith e Einstein, ou a freira alemã, como identificaram os sobreviventes, diferenciou-se muito de outros prisioneiros que se entregavam ao desespero, lamentações e prostração total. Ela procurava consolar os mais aflitos, levantar o ânimo dos abatidos e cuidar do melhor modo possível das crianças. Assim, ela veio alguns dias suportando com doçura, paciência e conformidade à vontade de Deus, seu intenso sofrimento e dos demais. No dia 7 de agosto de 1942, Edith e Einstein, Rosa e centenas de homens, mulheres e crianças, foram de trem para o campo de extermínio de Auschwitz. Dois dias depois, em 9 de agosto, foram mortas na câmara de gás e tiveram seus corpos queimados. A irmã Carmelita Tereza Benedita da Cruz foi canonizada em Roma, em 1998, pelo Papa São João Paulo II, que indicou sua festa para o dia da sua morte. A solenidade contou com a presença de personalidades ilustres, civis e religiosas da Alemanha e da Holanda, além de alguns sobreviventes dos campos de concentração que a conheceram e de vários membros da família Einstein. No ano seguinte, o mesmo sumo pontífice de São João Paulo II, declarou Santa Edith Einstein copadroeira da Europa, junto com Santa Brígida e Santa Catarina de Sena. Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.